E eu proponho um brinde a toda molecada Que já sofreu muito, não parou na caminhada E eu proponho um brinde a todos meus quebrada Que tão cheio de hot, cedo e saudade de casa Sem levar pra frente, independente do que vejo e passa Na minha mente o tempo não se apaga E de lembrar da gente no veneno mais contente Sonhando em mudar de vida eu venho de água E quem cala consente, por isso eu sigo a frente Os menor tá na revolta e não vai se calar por nada Pico fala, sei lá, de umas paradas que eu não me lembrava Diz que é seu amigo e que colava de uma cota e de uma bala E a vida tá mudada, ó como tá os menino elegante, tá o quebrado Metade de vida a ser cumprida, não para por nada Passa um filme na minha mente Meu bom lembrei da gente Sonhando em mudar de vida improvisada Ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Passa um filme na minha mente Meu bom lembrei da gente Sonhando em mudar de vida improvisada E ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Esse é o Favelian Sem levar pra frente independente Do que vejo e passa na minha mente O tempo não se apaga E de lembrar da gente no veneno mais contente Sonhando em mudar de vida eu venho de água E quem calar consente Por isso eu sigo a frente Os menor tá na revolta e não vai se calar por nada Bico fala, sei lá, de umas paradas que eu não me lembrava Diz que é seu amigo e que colava de uma cota e de uma bala E a vida tá mudada Ó como tá os menino elegante, tá o quebrado Metade vida a ser cumprida, não para por nada Passo um filme na minha mente Meu bom lembrei da gente Sonhando em mudar de improvisado Ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Passo um filme na minha mente Meu bom lembrei da gente Sonhando em mudar de improvisado Ó só com muita gente O que deu seis comigo Vai vendo como tá o quebrado Esse é o Favelinho